Eu não escuto muito, mas eu prefiro essa, tia. Eu prefiro essa, tia. Eu prefiro essa aqui, tia. Você bota, tia? Eu vou lá comprar o outro. Posso? Um pouquinho, tia. Como? Bota só um pouquinho, tia. Olha, pessoal. Fica, libera o chat. Eu acabei de ganhar duas lendárias com esse Royale, agora eu tenho todas as cartas. Tia, 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 tia. Ó, se você achar que você não vai aguentar, peça lá com apoio. Tia, 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 tia. Mareça, fala com a teacher. Eu tenho todas as cartas. Não, libera o chat. Não, libera o chat. Ela quer te matar. Fala um pouquinho mais alto, Mareça. Libera o chat. Ela quer te matar, tia, ela quer liberar o chat. Desligar o chat É deixar desligado Eu deixei pra vocês falarem só comigo pelo chat Porque às vezes vocês não conseguem falar por aqui Ela tem mandado mensagem pra você estourar seu computador Já desliguei o chat O Bernardo Cheque não é o computador dela, é o computador da escola O Bernardo Cheque, eu vou lá Página 26 do Estudant Book Open your Estudant Book Ok? Then do it Yes Recap Estudant Book, page 26 Pessoal de casa e pessoal daqui 26 Fala, Mariana Vou fazer a chamada, gente Yes Ah, Bernardo Cheque Is Bernardo Cheque present? Sim, né, tia? Is it here? Cheque Cheque não tá, gente? Ô, tia, tá sim Tô sim Tá sim, né, tia? Ô, tia Eu vou te contar Você tá com o nome? Ah, o chat tá aqui Ô, tia Você vai ver que meu Ô, tia Você vai ver que meu áudio vai tá desligado Só que eu não vou ter saído da Eu não vou sair da Davi não veio presencial Você tava sentada ali, gente Confunde minha cabeça Cadê a Mirela? A Mirela tá em casa? Tô aqui Tô aqui Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ah, tá A Mirela tá em casa Eu fiquei com muita dor de cabeça Eu tô fazendo assim Tinha um dia e eu vou Um dia Entendeu, tia? Aqui, achei É que o Davi tá sentado no lugar da Mirela E eu não enxerguei o Davi Ô, tia Ô, tia Posso falar um negócio com você? Pode, fala Então, tia Do nada, você vai ver que meu áudio vai tá desconectado Só que eu tô na aula, tá? Fica vendo Tá Ok Ok Marissa Conectei Gente, o que que tá acontecendo que eu não tenho É um desencadado, ele é um video game? É, 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 não, eu tô com certeza Você que inventou que legal E eu inventou Ah, não Por isso que eu perguntei Tem alguém morrendo aí, Titi Eu tô assistindo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Liga pra ambulância Tem que ligar pra ambulância não Tem que ligar pro hospital Pro hospital do lado da escola É aquele hospital Meu Deus Vai lá e pegar essas pessoas morrendo E na página 24 e 25 ainda eu não fiz É dever de casa Pedro Pedro Pedro, rapidinho Ah, Pedro morreu Morreu E morreu, Pedro Pedro morreu Rafael também Vai ser eletrocutado Vai morrer eletrocutado Com esse fim na boca Cruzes, Rafael Cruzes, Rafael Cruzes o quê? Titi, a gente não ia jogar a Dot A gente não ia jogar a Dot Miguel Não ia Ela Oi, Misha Expulsa o Rafael da Live Expulsa o Rafael da Live Cruzes A Noemi Ele tá comendo o cabelo dele Ele tá comendo a cara O quê? É lindo A Noemi A Noemi A Tia 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 Noemi O Bernardo Saiu e a Bernardo Se acendeu Ok Agora eu preciso que todo mundo turn off sua mic Bernardo Chega por a casa Se adota Se adota Se adota Se adota O blog É Ok, pessoal Nós temos até 4h40 Então nós temos 35 minutos O primeiro jogo Que eu joguei Eu já achei Uma bosta Uma bosta Teacher Jogando cartinha Ali Ô, teacher O teacher Está escolhendo umas cartinhas Rapidinho Deixa eu falar Não sei se isso é verdade Não, por favor Deixa eu falar Alô Que ele jogou Na baleia azul Teacher Rafael Ele tem doença Ele falou que ele jogou O jogo da baleia azul Falou tudo Aí dá pra entender Por que ele tem Essa doença Não, por causa Que senão Eu tinha me jogado Do prédio Tia expulsa Nossa Dá pra perceber Que naquele jogo Eu tinha me jogado Do prédio Eu acho que ele Tá mentindo Senão eu já teria morrido Jogando Hoje Hoje Júlia Ele falou que ele Jogou o jogo Da baleia azul Só que é bem assim Tem que Olha aqui Finge Finge que isso aqui É meio que uma faquice Tem que ser a ver Eu sei Tem que cortar Essa baleia Comparou? Eu sei, Rafael O que ele tem que fazer Eu já vi uma foto Tem que cortar o punho E enfiar Uma linha Assim Costurar É mentira Não tem Não Quem está em casa Everybody Come on Come on Your mics Quem está aqui Que bom Silence Continue No silêncio We are going To do the exercise From page 26 Página 26 Ok Eu vou colocar na lousa And you are going To pop me Alright How can you get To do the places In activity 3 Vamos lá Instructions Activity 3 Nós tínhamos Right where the items On your list Could be found Eu tenho algumas Atividades aqui Que vocês vão perceber Na página 24 E 25 Que a gente já teve Que tirar Porque são atividades Que nós temos Que interagir E essa interação No momento Não é possível Nós íamos fazer Dentro da sala de aula Um game Mas não dá Por causa Dessa questão De não pode chegar perto Não pode tocar Não pode tocar Nas coisas Tá? É um scavenger hunt Scavenger Scavenger A pandemia Tirou de vocês O leve Tirou o scavenger hunt Mas É pra nossa É pra nossa Segurança E o pessoal De casa Olha só O pessoal de casa Não poderia participar Também Então não seria certo Então essa Primeira atividade Aqui da página 26 Que é a número 4 Seria baseada lá Então podem risgar Porque essa A gente não vai fazer Ok? Match Match Exercise number 5 Match The questions To the answers A gente tem aqui Perguntas E respostas Vocês tem que dizer Que pergunta Combina Com qual resposta Ou vice-versa Alright? Então na letra A Why do you go To the library To a library Qual vocês acham Que dá certo aí? Que página? Sim, tira Pode mandar No chat Eu tinha uma página De você Tia É a página De você Mirela Desculpa Eu sei que você Perguntou pra tia Mirela Mas é a página 26 Do student book É só aí mesmo Sim Ô tia Ô tia Pode mandar No chat A resposta Olha só O exercício 5 Da página 26 E o 4 Pitch É o que eu já falei Nós adaptamos Os exercícios Que traziam Interação Que faziam Com que vocês Tocassem E objetos Que outros Tocaram Então esse exercício A gente vai fazer Então o 4 Vocês só riscam aí Match The questions Why do you go to a library A Duda respondeu aqui To take books out And to study Ok Então aqui a resposta Da A Vocês vão colocar To take books out Para retirar livros Né Você vai numa biblioteca E você retira livros E tal Ok Então só Vocês só colocam A letra A Na segunda Aí do outro lado Vocês estão vendo Ó Vou mostrar para o pessoal De casa Ó Deixa eu ver Vocês tem aqui As perguntas E aqui vocês tem A resposta A pergunta A A resposta dela Tá nessa segunda linha Tá Então você coloca A aqui dentro Só isso É só colocar a letra Isso mesmo Caleb Very good Ô teacher Teacher Se do nada Eu sair da aula E não voltar É porque Deixa eu explicar É O carregador Que eu usava Minha mãe pegou E me deu outro E aí esse daqui Não tá funcionando E tá com seio de bateria E aí eu não sei Onde está o outro carregador E aí se eu sair da aula É e não voltar É por isso Beleza chefe Do amor Olha só pessoal O air dido To buy vegetables Olhem aí Qual que vocês acham Que estão certas Agora Agora pro pessoal de casa Pessoal de casa Vamos lá Where do you go To buy vegetables Pessoal de casa Vamos lá Tito eu acho que é Primeira Tito To the grocery shop Gente Gente não fala em voz alta Manda no chat Você pode mandar no chat Pode falar alto To the grocery shop Então É a primeira Todo mundo Que raiva Que merda Oi Vamos lá pessoal Vamos andar Porque eu tenho que terminar Essa unidade 4 Que o pessoal da manhã Já entrou Essa semana Na unidade A 5 Pra gente entrar Na unidade 6 Que o pessoal da manhã Já entrou na 6 Eu te mandei no chat Go to school Sorry Why do people Go to the Events Alguém já Why do people To make Deposits And pay bills To make To make Deposits And pay bills Deposits Oi tia Oi tia Ontem eu tava jogando No jogo Aí eu pensei Aí apareceu lá pra mim Pay bills Aí eu tava achando Que era pra pagar Um cara Só que era pra pagar A conta Foi ontem Que você apareceu No meu jogo Era com o dinheiro Do joguinho lá Ó Então lá Aqui na lateral Vai ficar assim ó P A C D Então ele vai ficar assim ó P A D D Na lateral E aí a última When do you go to school From under Friday Tá Então só pra vocês Pessoas que estão em casa A sequência Da Vai ficar assim ó D A C D B A C D Ok D D D Agora é bem fácil You have a box Word Vocês tem uma Tem aí duas frases Dentro desse box Você tem que só Copiar a frase Correspondente A senha Tá Manda Chu Friday 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 Ah Manda B Complete Exercise Number six Complete O exercício seis São duas frases Que estão no box e vocês vão escrever aí o que está de acordo com a imagem. Você quer ver? É, isso pode ser. Dá horário e vai melhorar. E daqui a gente vai começar com você e esse é o fogo. Hand sanitizer. Hand sanitizer. Your life is a soap opera. Sua vida é uma novela. Hand sanitizer. É óleo gel para nós. Hand sanitizer. O que é dia? Não, não. Sim, que é dia. Eu já fiz a pesquisa. Eu fiz o psicologia. Minha tia tirou. Eu já não quero. Eu já tirou. Terminaram, só? Foi. Não, fui junto. Bem, talvez, né? Acho que era de acordo com o tempo. Aqui foi. Aqui foi. Muito bem. Depois eu vou te... Me chamo no WhatsApp que eu vou te passar uma ferramenta que eu acho que vai te ajudar muito a estudar sozinha, tá bom? Eu tô vendo que você vai fazer uma... Olha só. Ó, agora a Julia vai responder, tá? Aqui, can you read the first? There is this guy and a girl and a bag. E que esse pessoal aqui, parece que eles estão indo ao hotel. Qual é a frase que ele falou pra ela, Julia? Shall I take your bag? Shall I take your bag? Yes. Eu posso levar a sua mala? Yes. Posso levar a sua mala? Porque ele é o... Tem um novo pra isso em português, eu não tô lembrando. Sim. Sim? Tem um novo pra isso em português. Tem um novo pra isso em português. É, tá aqui, ó. É, tá aqui, ó. Ah, a boca da língua. Ok, guys. É, a segunda, então, né? Quem tem ele é a segunda? É. Tem um novo pra isso em português. Vai. Vai. Amorim. Yeah, shall I have you to carry those boots? Those boots? A teacher, mais mesmo, mais mesmo. Shoot. Ó, shall I. Toda vez que vocês verem a palavra, shall, ó, shall, é uma maneira very polite, muito educada, de você, é, perguntar algo pra alguém, digamos, posso te ajudar, vamos a algum lugar, que tal irmos, que tal fazermos, tá? Então, nem sempre ele tem uma definição fechada, mas você, quando você vê o shell, você já fica em uma situação bem informal, porque nem todo mundo usa shell, tá? Ele é bem informal, mesmo. É, a folha, a folha, a folha, sei lá, do pictures, guys, ó. Essa folha aqui é ótima pra apagar. De vocês, ela é brilhantinha e ela é ruim. Eu também gosto. Ela é, a textura dela não é legal pra apagar, você não pode errar. Ô, tia, ô, tia, ô, tia, quando a gente, quando a gente tenta apagar nesse verde, quando a gente erra nesse, que a gente acerta nesse verde, quando a gente apaga fica branco, mais ou menos? É, porque eles quiseram fazer algo bem bonito, mas na hora de apagar é ruim. Ok, guys, olha só. Self-assessment, tá na hora de vocês auto-avaliarem o aprendizado de vocês nessa unidade, ok? Então, vamos lá. Vocês já sabem a legenda aqui, I need to improve, eu tô aqui na página 27, pro pessoal de casa, página 27, 27, ok? Então, todos já sabem que o I need to improve é quando eu preciso o quê? I need to improve, eu preciso melhorar, né? Dá pra estudar um pouquinho mais e melhorar nisso. I'm doing ok é aquele so-so, mais ou menos, né? E o super é aquele que entendeu tudo e consegue falar tudo e lembra de tudo, ok? Eu vou explicar agora as traças, tá bom? Então, conforme eu for explicando, o pessoal de casa e o pessoal daqui vai colocando ali o tizinho de acordo com o que vocês acham de aprender. I can't talk about running errands. Running errands. So, as responsibilities, responsabilidades que vocês têm em casa. E pode ser também com a comunidade, responsabilidades. So, if you have to walk the dog, você leva o cachorro pra passear todo dia, This is a running errands. This is running errands, ok? So, if you have to walk the dog, você leva o lixo pra fora, coisas assim, tá? E se você consegue falar about, talk about it. Posso falar a próxima, pessoal? O pessoal de casa está conseguindo acompanhar? Entenderam qual é a primeira? Ok? Pessoal, aqui eu achei que a gente podia ter trabalhado mais isso, mas a gente ainda vai trabalhar mais sobre isso, tá? Então, nós temos, go to the left, go to the, sorry, go to the right, go to the left, go up, go down, alright? Yeah, go next to the, você já sabe, next to, behind, in front of. Não, eu tô na segunda ainda. Ah, e você tá falando, yeah, you're right, yeah, it's next to this way, next to my school. Você tem que prestar. Quanto mais você prestar, mais você sabe. Se é aqui no Brasil, poucos falam, infelizmente. Agora na terceira, pessoal. Oi, fala, Clara. Eu estava travando muito. Você pode repetir a segunda? A segunda é se você consegue explicar e pedir informações com respeito ao lugar. Se você sabe dizer, ó, aonde que fica a loja tá? It's close to, it's next to, it's in front of, tarará, tarará, ok? Mas em inglês? Em inglês. Tudo isso aqui é em inglês, gente. Ô, tia, você tá na página 26 ou você já tá na 27? Tô na 27. Eu mostrei aqui na tela pra vocês. Eu tô no self-assess, né? Ok. Então, se você consegue falar, a primeira é se você consegue falar sobre responsabilidades que você tem. A segunda é se você sabe pedir informações e dar informações sobre locais. A terceira, se você sabe dizer, say, where to find different items. Se você sabe explicar. Ah, where can you buy a car? Entendeu? Então, onde você pode comprar diferentes itens dentro de uma cidade? O que é? Ô, tia, a primeira é o quê? Mesmo a primeira? A primeira é a primeira é a sobre responsabilidades. Você sabe falar sobre isso. Ok, vamos lá. A quarta, I know what a scavenger hunt is and how to play. Se você sabe... Eu vou repetir todas já. Deixa eu só terminar pra quem tá me acompanhando. A scavenger hunt... Ok, I can. É, I can. I can. É, eu consigo. Não, não, não. Não, já falei essa. É que eu vou explicar tudo de novo. Então, eu sei o que é um scavenger hunt e sei jogar. É, é, caça-tesouro, né? E I can offer help se eu consigo oferecer ajuda em inglês. Can I help you? How can I help you? Ok? Então, vamos lá. Pra quem tá atrasado, acompanha agora pra não atrasar de novo. I can talk about running errors. Essa é a primeira. A primeira fala, se você consegue conversar sobre as suas responsabilidades em inglês, tá bom? Todas essas perguntas são em inglês. Ok? Ô, tia, esse I and I super é que faz muito? Onde você tá? É, na mesma página. Lá do lado da pole. O último... A última coluna. Ó, eu vou repetir. Aqui em cima tem três classificações. A primeira coluna é quando você precisa melhorar nesse assunto. A coluna do meio é se você está mais ou menos nesse assunto. A última coluna é quando você está muito bem nesse assunto. Ah, tá, tia. Então, a segunda, pra quem estava pra trás, é se você sabe dar informações e pedir informações sobre locais, onde fica. Ok? Go to the left, go to the right, go straight ahead, turn the left, taraná, 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 taraná. Ok? São as directions. Na terceira, se você sabe onde encontrar diferentes... saber dizer, né? Onde encontrar diferentes itens nas cidades. Se você está procurando, ou alguém procura você perguntando, ah, where can I buy something, taraná. Onde eu posso encontrar tal coisa. Aí você vai explicar. Se você sabe explicar, é basicamente como a terceira. Essa daqui eu não sei porquê, devia ser a mesma coisa. E a última, a penúltima, se você sabe, que é o scavenger hunt, que é o caça-tesouro. Aqui todo mundo pode dizer que sabe. E quem nunca brincou de caça-tesouro? Alguém aqui nunca brincou? Scavenger hunt? Eu também. Teacher, eu já brinquei. Teacher, eu já brinquei. Na coluna de férias aí da escola. Eu já brinquei de caça-tesouro. Chocolate na pasta. Teacher, eu já brinquei de caça-tesouro. Na coluna de férias aí na escola. Anacol chega. Nossa, acho que eu brinquei depois do conchego também. A Marília está contando que eles fizeram um scavenger hunt Quando ela estudava lá E foram à noite No acorchego Olha que legal Eu também estudava nesse lugar Eu acho que eu também fiz Eu ainda duvido que comia Caca de maçã Eu comia caca de maçã O resto de maçã daquela escola Eu conheço famílias Eu conheço famílias que fazem isso como tradição Durante o externo Ok? Então, como eles estão na Páscoa Fazem um scavenger hunt mais simples, né? Para as crianças com as pistas Tem pai e mãe que fazem até as pegadinhas do coelho dentro de casa, né? Curiosidade sobre a escola chamada conchê Pessoal, o vocabulary do Picture Dictionary Virem uma página aí O vocabulary O de vocês vem preenchido já? Deixa eu ver aqui tudo Vamos ver aqui Vamos ver Stickers Stickers Então vamos terminar a aula colocando esses stickers Quem achar a primeira página onde estão os stickers Avisa para a gente falar com os outros Teacher, eu já achei a página que estão os stickers O lugar onde tem um carro de poupa Mas eu sei que tem um carro de poupa Página 99 E o lugar onde tem mais? É um hospital? 99, teacher A gente é bem, teacher 99 99 Stickers Vamos lá Só que tem que colocar no lugar certo, né, gente? Eu vou mostrando para vocês Porque eu tenho medo que alguém coloque no lugar errado E de repente depois não consegue tirar Porque é um adesivo, né? Eu não sei como que é para tirar esse adesivo aí É fácil escrever por cima da bicicleta É que eu vou falar? É um adesivo pedido da bicicleta Você estava bem rolando Você não tem? Você tem que ter Aqui, ó Gente, eu achei a página Vamos lá Tia, lá em cima Lá em cima do telhado Onde que está o maizinho É o hospital, né? Eu tenho que colocar no lousa para você Tá bom? É Pessoal Quem estiver perdido essa página Eu vou anotar na lousa agora rapidinho Que horas são agora, gente? É 4h30 Vixe, não vai dar tempo não, tia 16h31 4h31 São palavrinhas curtas Deixa eu ajudar aqui o Yuri Mais alguém que está sem a página aqui, ó Tia Eu queria falar para você Se lá em cima Onde que tem o hospital É No telhado É para colocar o hospital Eu vou falar todos agora, tá? Ó, eu Yuri E presta atenção aqui Eu estou falando de cima para baixo Então eu estou indo por ordem assim De cima para baixo Então primeiro esse Depois esse Depois eu venho aqui Depois eu venho aqui, tá? Só para você saber onde eu estou Pessoal de casa Quem tiver sem a folhinha Porque perdeu É de cima para baixo Que eu estou fazendo a sequência, ok? Então vamos lá O primeiro Deixa eu apagar Cadê? Bem rapidinho Página 28 Página 28 Página 28 Então o primeiro aí Train Station Train Station Ok? Para quem está sem a folhinha Já espera E o segundo Então Down 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 Square É a praça da cidade É O terceiro embaixo É o bus stop Que é o outro de ônibus Bus stop O quarto lá embaixo É o parfait É o que é o outro de ônibus? Bus stop Pega lá Essa parada de ônibus aí Olha de cima para baixo Que você vai achar Tá aí? O tia O tia Tá entre Uma loja lá E o E aí? O negócio Tá sentado no ônibus Não é? No meio Ó Lá Lá Mas Agora Com a 29 Não vai Não vai Dar o meu peço Deixa eu ver A gente Tá aqui Vítima 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 Calma Vítima 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 Pessoal Vocês tem que Saber olhar De cima Para baixo Então De cima Para baixo Olha aqui, a página 28. Ó, em cima, embaixo. Eu não posso vir pra cá, eu tenho que vir aqui. Tá? Então, o Buzz Stop tá aqui. Aí, depois, a última é Market. Então, eu tô indo pela altura, pela altura da palavra do quadrinho. Vocês sabem onde eu estou, ok? Tite, eu já terminei. Já terminei, Tite, de colar os adesivos. Tite, onde eu tô? Tite, onde eu tô? Tite, onde eu tô? Tite, onde eu tô? Pessoal, vou mostrar de novo. Olha só, eu tô indo pela altura, gente. Altura, tá? Então, na altura, tá vendo aqui em cima? Essa é a mais alta. Então, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta. Eu tô indo pela altura na imagem. Tá? Pela altura. Pela altura. Então, vou fazer a mesma coisa lá na página 29. Na 29 tem o Rhodes. Rhodes. Aí tem o Benk. Aí tá fácil, porque banco e hospital, todo mundo sabe, né, gente? Bank, hospital, library. Somewhere, my friends. Somewhere, my friends. People on two streets. Street. Street é onde tem esse caminhão aí? Street. Aqui, a velha da casa. Aqui, o negócio rosa. O que você falou? Bem, é o negócio rosa. Você viu que tem um cifrão de dinheiro ali? Não. É só você olhar o desenho e você vai. Esse negócio redor livre atrapalha ver o cifrão de dinheiro. Coloquei na lousa, pessoal, a página 28, que é cada coisa. E vocês olham o desenho e vão colocando os stickers. Quem perdeu a folhinha, copia, escreve aí, tá? Aqui, né? Yes. Meu Deus. Meu Deus. Babi, isso deu pra mim? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Eu acabei de sentar um negócio de gravar, é a nova floresta, óbvio, é a nova floresta, óbvio, é a nova floresta, óbvio. Eu quero abrir o chat. Pessoal, pessoal de casa que não conseguiu pegar as palavras, vão fazer o seguinte, mandem para mim uma mensagem no WhatsApp, que eu mando foto para vocês, tá bom? Do meu livro. Abre o chat para a gente. Abre o chat para todos. A gente manda para vocês direitinho, ok? Já vou parar de gravar. Abre o chat para todos. Abre o chat para todo mundo.